Nesses versos Foi deixando um caboclo cercado Foi falar com aquele caboclo Um capanga por ele mandado O jaguço falou com o caboclo Conversando na sua varanda Meu patrão vai tomar suas terras Tá cercado por todas as bandas Acho bom sair quanto antes Pegue a sua família e se manda Porque saiba que um mau acordo É melhor do que boa demanda O caboclo já foi respondendo Estas terras pra minha sagrada Pois aqui derramei meu suor Minha honra será sepultada Vai dizer para seu patrão Que eu não cedo um palmo por nada Pra evitar confusão dou um boi Por um boi perco toda boiada Este mundo eu não devo a ninguém A não ser minha vida Jesus E uma coisa pode ter certeza Como vê este sol como luz Se vier invadir minhas terras Se vier invadir minhas terras Diga a ele que assim eu propus Cada marco da minha divisa No lugar eu coloco uma cruz O grileiro chegou com os jagunços Arrancando as primeiras balizas Receberam o que não esperavam O estanho furando as camisas O caboclo venceu na tocaia Em defesa do chão que hoje pisa Com as cruz dos grileiros de terra Fez a cerca da sua divisa